A Patrícia Consoli sempre foi apaixonada pela gastronomia. Eu sempre gostei de cozinhar, de fazer, sempre fui metida na cozinha, mas sempre fazia para a família, em casa, para mim. Mas aí, depois de um certo tempo, eu trabalhei com uma pessoa que me ensinou a gostar disso, né? Ela gostava muito e eu acabei me envolvendo. Nesses últimos anos, está se dedicando ainda mais e sempre se profissionalizando. 4 cursos online e testando, né? Não tem melhor coisa do que você fazer, né? Você pegar e colocar em prática, né? Mas eu comecei com marmitinhas fit. Quando eu comecei a minha reeducação alimentar, eu comecei a fazer marmitinhas para mim e as minhas amigas, Ah, eu também quero, eu também quero. E aí eu falei, não, vou fazer então, né? Mas vou fazer só para vocês. E aí eu comecei a fazer, fiz para uma, uma foi falando para a outra e quando eu vi eu já estava cheia de pedido que eu não estava mais dando conta. O foco agora é como o personal-chefe, que é aquele profissional da área da gastronomia que presta serviços personalizados a clientes que buscam um atendimento exclusivo no preparo de suas refeições. Leva os pratos prontos, algumas coisas meio já preparadas ou também você prepara tudo na hora. Eu geralmente faço mercado, se a pessoa optar por fazer mercado, eu tenho o cardápio e a pessoa, ou a pessoa também, a gente pode sentar, conversar, fazer um cardápio juntos a gosto do cliente. O personal-chefe atende de forma exclusiva e personalizada no dia a dia, também em eventos a domicílio, empresas ou locais de festas. Eu tenho pessoas que eu vou fazer para a semana, eu acabo, um dia a gente vai, eu passo o cardápio, a pessoa tem às vezes o cardápio de nutricionista também, aí eu vou lá, cozinho, a pessoa monta tudo para a semana e fica para a semana toda já a alimentação certinha, porque com o tempo corrido que não tem, então isso só fica bem legal. E jantas, né? Ah, eu quero fazer uma janta entre família, um aniversário, mas você não consegue dar atenção para os seus convidados, de você estar, você quer estar presente, mas você tem que fazer ali, você tem que fazer os prazos, tem que servir, você tem que se preocupar com esse tipo de coisa, você acaba nem conseguindo aproveitar o momento de você estar com os seus convidados, então eu ofereço isso. Para a Patrícia, a profissão está complementando a renda da família e as mídias sociais são aliadas para divulgar seu trabalho e fechar contratos. O meu telefone é 46-991-32-3104 e também tem a minha página no Instagram, que é onde eu posto todos os meus pratos, as minhas coisas que eu faço no dia a dia. Que é a Patrícia Consoli no Instagram, né? Isso, é a Patrícia Consoli.